Anjo Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou e não vem Eu conto os dias, quantas horas já te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Conto os dias, quantas horas já te ver Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando o dia manda te querendo Meu coração Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Canta pra mim Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Vem me tirar da solidão Já não importa quem errou Já não importa quem errou O que passou, passou e não vem Eu conto os dias, quantas horas já te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Começar Um só inevitable Hoje eu olhei pra você E vi a beça, o gozagem, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamo pro risco Então fica à vontade Viva e trava e matava de cara e coragem Só desce seu humor e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamo pro risco Então fica à vontade Viva e trava e matava de cara e coragem Só desce seu humor e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, eu posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei em peso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De se embolar Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamo pro risco Então fica à vontade Viva e trava e matava de cara e coragem Só desce seu humor e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamo pro risco Então fica à vontade Viva e trava e matava de cara e coragem Só desce seu humor e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso Se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro, sem luar, sem hora Sem filtro, sem luar, sem hora, sem hora, sem amor Meu coração tá no sinal vermelho Parado, sem medo, sem muita pretensão Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu fiz sempre Saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sim, maldade, babe Hoje eu quero boca a boca R&B com boca a roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico ahn A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso Se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro, sem luar, sem hora, pra amor Sem filtro, sem luar, sem hora, é pra amor Sem filtro, sem luar, sem hora, é pra amor Sem filtro, sem luar, sem hora, é pra amor De uma contramão em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sim, maldade, babe Hoje eu quero boca a boca R&B com boca a roupa Fica louco, eu fico louca Fica louco, eu fico ahn A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso Se for sempre assim nós fecha Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro, sem luar, sem hora, pra amor Sem filtro, sem luar, sem hora, pra amor Sem filtro, sem luar, sem hora, pra amor É que hoje eu tô sem filtro, sem luar, sem hora, pra amor Sem filtro, sem luar, sem hora, pra amor Sem filtro, sem luar, sem hora, sem filtro, sem luar, sem hora, pra amor Sou muito apaixonada por você, amor Tô louco pra cheirar Você fica sentada e sei onde você deixa Eu vou sair daqui e vou te agradar Eu vou sair daqui... Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça Desculpe o Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis de Saturno Eu não quero magoar você Eu não quero magoar você Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Eu vou roubar os anéis de Saturno